E os indicados, os indicados nessa categoria são Carol Scorell, a Cris Pereira Hel e Silvia Panico. Igor, Caboré 2018 vai para Silvia Panico. Ai, ai, mano do céu. Bom, queria agradecer a minha mensagem, puta honra, muito legal. Queria agradecer a todo mundo que me prestigiou. Queria parabenizar a Cris Pereira e a Carol. Queria agradecer ao Musa, que deixou eu trabalhar na David, que é um lugar que eu me divirto todo dia. Queria agradecer a galera da David, representada aqui pela liderança da agência, que é um lugar que me deixa orgulhosa todo dia. E queria agradecer ao meu marido e ao meu filho, muito queridos, que me acompanham aí nessa trajetória. É isso, gente. Obrigada. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.